Não estou nem com o meu celular aqui, não estou nem com o meu celular. Vou ligar para ela que ela viesse aqui rapidinho para fazerem um vídeo, para mandarem para ver como é que está a água, que está... É doido, se a chuva não passar, vai chover o dia inteiro hoje em Belém, está falando. Está tudo no fundo, já até caiu tudinho o muro da praia, tudinho o que fizeram. Já caiu tudo, a maré está tão grande, está tão grande, diz que está derrubando tudo. Olha aí como está aqui agora. Boa, boa, peloam, boa, peloam, boa, peloam, boa. Boa, olha aí, boa, olha aí. Boa, 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 boa. Se inscreva no canal e ative o sininho.